Fala galera do canal, eu aqui de novo postando outro vídeo para mostrar um pouco dos pintinhos que tem aqui Essa galinha mestiça indo de briga, os pintinhos também são filhos do meu polaco indo de briga Mas esses pintinhos aqui que eu vou estar mostrando só serão aves para corte e postura Não vai dar de mostrar todos porque tem galinha espalhada com pinta aqui para todo lado Então aqui nós passamos uma tela no quintal, para que as galinhas, está na temporada de chuva Então para que as galinhas fiquem dentro do quintal, o máximo possível com os pintinhos E quando chove fica mais fácil da gente reunir elas, vão estar secos para evitar que morram muito Então, alguns saíram polaquinhos, outros não Como eu falei, não são puros, são só mestiça índio e serão apenas para postura e corte Caçar aqui os outros Eu ia fazer um vídeo para mostrar apenas os menores, mas tem tantos e vou mostrar logo todos Nossa Xaninha também, querendo participar Está buchuda, parece que está querendo parir faz hora Desde cedo que ela está caçando lugar Aqui estão os outros maiores Está aqui a, essa daqui é a perita Um come ovo, é a princesa Essa daqui tinha 20 pintos com ela Está com 19, mas estão aí escapando Aqui está outra Filha de um galo mais velho Índio também Com uns pintinhos Também, mestiça índio Estamos colocando o galo índio para cruzar com elas Para sair umas galinhas com a carne mais firme Já que os índio de briga é bem musculoso A carne deles é mais firme Particularmente eu gosto mais da carne do índio de briga Ali estão as minhas duas galinhas puras Índio de briga pura Essa é a pinha de ouro Aqui está a coca Essas duas são puras Quando eu vou Aqui está outros pintinhos Que estão sendo criados sem as mães deles Mas nós paramos de criar eles sem a mãe Porque Dá muito trabalho Gasta mais Morre muito Aqui está os franguinhos na ceva Para a gente comer E aqui está A garminha com os mais novos que saíram Contando no total Tem em torno de 80 a 100 pintinhos Aqui dentro do quintal Fora tem mais ainda Aí está São um total de 10 Sendo 7 polaquinhos E 3 não sendo polaquinhos Quando é para tirar a índio de briga mesmo puro Eu separo Vou estar mostrando aqui para vocês O cruzé é totalmente separado Para sair 100% puro Esse que eu vou mostrar E está no vídeo anterior Mas eu vou estar mostrando aqui Melhor O local Como é que fica No outro vídeo Não Não ficou Bem específico Como Iria ficar Aqui ainda está faltando Uma direita cobertura Mas Por enquanto É assim Aí Aí aqui é feito Cruzamento Dos que eu quero tirar No caso Os índio de briga puro Aí está o galo polaco E a galinha Tupete Dois índio de briga Ali atrás Ali Tem uma Barbuda Do vídeo anterior Que está choca Aqui Tem um ninho aí atrás também Está Aquela dali Botando Aí aqui tem um galinho zezinho Uma galinha sura Estranghinha índio de briga E uma galinho zezinha Que está botando ali naquele ninho também Junto com a índia de briga Aqui choca Primeiro vou colocar para chocar os ossos Então os galinhos zezinhos Felizmente Esse galo aqui Não mata Esse galinho zezinho Porque os outros Ele mata todos Mas esse daqui Eles se dão bem Então é isso aí galera Valeu Deixe seu like Compartilhe o vídeo O galo está Daquele jeito Que ele está Despenado Bastante Que ele está na muda Então é isso aí O que é que é que é que é que é ridículo Que ele está na muda O que é que ele está na muda Que ele está no muda Obrigado.